Música Música A CIDADE NO BRASIL Tá doido, tá doido, eu vou cargar ele Ela fechou sozinha Tem que lorfer a sua água Vamos lá, galera, vamos lá Vamos lá, galera, vamos lá Tá crescendo, tá doido, tá doido, tá doido E é direto, tá doido Aplausos O que é o que é o Bapê? 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 É, porque esse rabo é foda. O que é o Bapê? Ei! Espeita agora o Bapê, sua vez. O que é o Bapê? Itamada, a Câmara, a Câmara. O que é o Bapê? O que é o Bapê? O que é o Bapê? É, e a Câmara. Fala aí menção, galera brava aí, fala aí Vamos galera, jogando duro aí Pessoal de mozada aí Jogando firme aí na graduação Aê A crescendo o Ti no final Ti, chuta Ti Feche, feche, feche A intenção é manter a universidade do outro Aê Se tiver ferna é bom que mata Abre o país